Vou falar de um tema muito pedido aqui nesse canal, aliás, antes de tudo vou falar que se você tiver outro tema pra me pedir, ou se esse tema não for completamente contemplado na minha fala, pra você deixar suas sugestões e perguntas aqui nos comentários do vídeo, beleza? O tema é arcanos invertidos. Ju, você usa arcanos invertidos? Não, eu não uso. Vou te falar porquê. Acho que antes de tudo é importante dizer que essa é a minha visão, tá? Esse é o modo como eu escolho ler, não é uma verdade absoluta. Você pode aprender com professores que seguem essa linha, depois você pode encontrar outro professor que segue outra linha. Então, é uma escolha que se você resolve virar um profissional do tarot, ou você vai ter que fazer, entre outras escolhas que você vai ter que fazer. Não tem um caminho, esse é certo, esse é errado. É uma decisão sua enquanto oraculista, tá bom? Dito isso, qual é a minha questão com os arcanos invertidos? Não existe um consenso sobre o significado dos arcanos invertidos. É, isso mesmo. Então, a gente pega, por exemplo, um eremita. O eremita invertido, ele pode ser um excesso de prudência que deixa a pessoa que deixa a pessoa ensimesmada, que deixa a pessoa sem arriscar, que deixa a pessoa sem ousar algumas coisas que ela poderia ousar na vida. Então, peguei um atributo do eremita que é a prudência e levei esse lugar para um extremo, tá? Para um lugar de desequilíbrio. Ou então, poderia ser o negar o símbolo. Um eremita invertido aparecer no contexto do jogo como uma pessoa que vai sem era nem beira, sem planejamento na vida, que vai, se atira nas coisas sem nem, né, olhar se tem um chão lá embaixo para ela pisar. Entende? Alguém que está extremamente confiante dentro de uma situação e que nisso pode estar até um pouco ingênuo, deixando passar coisas que são importantes, né? Então, negando, peguei esse mesmo atributo do eremita e neguei. Isso é um atributo entre os vários atributos que o eremita tem. Então, você pode imaginar que uma leitura de arcanos invertidos faz o tarô crescer muito, amplia muito os significados possíveis de saírem na sua mesa. No entanto, como eu já disse nesse vídeo, não há um consenso se vai ser um, se vai ser outro, se vai ser as duas coisas. Por isso, eu, Juliana, prefiro não ler, tá? Se você escolher ler, beleza, né? Mas eu volto a dizer uma coisa que eu já disse num vídeo por aqui. Que é, na minha visão, é muito importante que você leia para você mesmo, para você mesma, ou para um consulente, se você for um profissional, que você leia o que você sabe ler. Então, o que você se propôs a ler, você dê conta. Não importa que você não leia tudo, né? Se você estudou só os maiores e você quer tirar com os maiores, tudo bem. Tem gente muito, 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 muito estudada que escolhe usar só os maiores, tá? Se você escolheu usar os maiores e os menores, beleza. É contigo, tá? Se você escolheu fazer um jogo curto, né? O único método que você usa é o método de três cartas. Ok, um dos primeiros professores que eu estudei usava somente o método de três cartas. Viajava o mundo ensinando tarô. Então, não existe um caminho único para você escolher que só se eu estiver abraçando esse, 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 esse recurso, é que a minha sessão vai ser completa. Não, meu amor, não. E tem um outro vídeo aqui que fala sobre isso também, né? O tarô responde à sua linguagem. Então, confia na sua linguagem, tá? Mas, se você quiser acrescentar este recurso além, né? Que é o ler os invertidos, eu recomendo que você já tenha experiência em ler como é que eles são de pé. Porque senão pode causar aí uma ambiguidade ou, às vezes, uma dificuldade interpretativa maior para você. Tá bom? Mas, como eu disse, essa é somente a minha visão e você pode encontrar outras visões por aí. Eu já te pedi para não deixar de se inscrever no canal e já te pedi para me seguir no Instagram também. Não esqueça, se você queria perguntar alguma coisa sobre canos invertidos que não perguntou, tem aqui os comentários para você deixar a sua pergunta. Ou para sugerir um outro tema também. Obrigada pela confiança e a gente se vê por aqui. Obrigada. Obrigada.